Bem, bom dia, sou a Ana Luísa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a formulação da pergunta e o pico. O desenvolvimento da pergunta, da pesquisa, ele é muito importante. É a parte mais importante de todo o projeto, pois o planejamento, a execução, a metodologia, a análise, elas estão estritamente relacionadas com a pergunta e os objetivos que essa pergunta traz. Essa pergunta é importante que ela seja bem clara, definida e dirigida, que é que o pesquisador possa responder essa pergunta com os mecanismos que ele tiver à disposição dele. Bem, definindo a ideia, o primeiro passo é pensar nas ideias que você se adequar mais, assim, se ele tiver mais, gostar mais, né? Duas recomendações que eu dou é, uma delas é levar essas ideias para outras pessoas que trabalham com o mesmo tipo de ideia, especialistas, pessoas da mesma área ou de áreas semelhantes, para discutir essas ideias. E a outra coisa é procurar na literatura, publicações que falem a respeito dessa ideia e que possam também ajudar, né, com as experiências profissionais de vida de cada um. Tem algumas variáveis que devem contemplar a escolha do tema, que são a pertinência, verificar a frequência, estabilidade, impacto econômico, inovação, avaliar a reorientação sobre o tema e ampliar o assunto. Ampliar o assunto, evitando a superposição do tema. A viabilidade é a complexidade do projeto, necessidade de recursos financeiros, recursos estruturais, né, de equipamentos. Aplicabilidade, os resultados são de fácil implementação. Ética, se se enquadra na ética médica e do consentimento formato e no sigilo de dados do paciente. Definindo um problema. Uma vez que a gente tem uma ideia, é... Uma vez que essa ideia que a gente tem já esteja estabelecida, ela vai acabar gerando um problema. E esse problema a gente vai respondê-lo. Com isso a gente surge a pergunta da pesquisa. E existe uma diferença entre o tema e a pergunta a partir de um problema. O tema é algo genérico. E a pergunta, ela pode ser... Utilizar o tema e focar em alguma parte que seja do seu interesse. Um exemplo agora que eu vou dar. O tema é pseudoartrose após cirurgia de fusão. A pergunta definida a partir de um problema seria... Existe uma relação entre sobrepeso e pseudoartrose após cirurgia de fusão na doença degenerativa lombar? Bem, a estruturação de todo projeto de pesquisa se faz a partir da pergunta. Por isso é um processo longo. E deve ser um processo longo para a gente evitar falhas futuras. Falhas no sentido de que a pergunta não foi tão bem estruturada, a pergunta não ficou tão clara, tão bem definida. E quando chegar uma hora de escrever resultados e até mesmo na hora de publicar essa pesquisa, você vai ver que teve falhas que não foi tão bem elaborado como se deveria. O que eu já falei e repito, levar esse problema, essa pergunta, para pessoas que sejam também... Estudem a mesma área, que sejam colegas da área, colegas de áreas genéricas. E fazer um brainstorm, fazer várias ideias, uma coleção de ideias e opiniões para que possa sanar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de indecisão a respeito daquele problema. A análise da literatura que eu trago nesse momento é ver na literatura se essa pesquisa, essa problemática já foi respondida na literatura. Se já foi, foi respondida de forma completa, ficou algo faltando, o que eu preciso responder? O que não tem resposta na literatura? Ou se essa pergunta já teve resposta à literatura e já foi um assunto bastante saturado? E a gente vem com a estruturação da ideia PICO ou PPAT. Bem, essa estratégia de forma geral, eu já deixo aqui de forma clara, que são estratégias que auxiliam no refinamento da pesquisa, né? O PICO, ele fala sobre paciente ou população, intervenção, comparação, desfechos e o tempo e tipo de estudo. PPAT, pacientes, fatores pregnósticos, desfechos e o tempo e tipo de estudo. Essas estratégias, elas auxiliam na definição, estratégias de inclusão e exclusão, nos tipos de intervenção, nos fatores de riscos e momentos para solicitação de exames ou preenchimentos de questionários. E eu trago um exemplo. População, o que tem que vir descrito? Idade, presença ou não de sintomas, tipo de doença. Na intervenção, detalhar o tipo de intervenção, os níveis a serem operados, a utilização ou não de instrumentais. Comparação, definir suas características. Desfechos eficazes, exames radiológicos, questionários de qualidade de vida, funcionabilidade e balanço agital. O tempo e tipo de estudo, vocês vão reparar, que vai ser algo que vai ser repetitivo. Então, assim, definir o tempo de segmento para poder medir o resultado e o tipo de estudo que deva ser escolhido para responder à pergunta, quanto tempo, se vai ser necessário. Essa estratégia pode ser utilizada para estudos tanto de tratamento como estudos diagnósticos. Outra coisa que é importante dizer é que algumas bases de dados, alguns sites, eles já têm na hora de reafinar a busca, a escolha dessa estratégia. Bem, pacientes ou população. Importante dizer as características dos pacientes, como foi definida a condição clínica. Foi através de exames, escolas, sinais, sintomas. Um objetivo que tem esse estudo de tratamento é que o grupo seja homogêneo. Então, é preciso controlar os fatores, porque esses fatores podem gerar confusão nos resultados. Que fatores? Idade, sexo, comorbidade, hábitos, hábitos de fumo, tabagismo, o etilismo. Todos esses fatores, né, eu devo controlar, porque senão vai gerar confusão nos resultados. Vocês vão observar que sempre vai vir, daqui em diante, algumas perguntas nos slides, que são perguntas que eu deixo para vocês estarem fazendo dentro da pergunta que vocês escolherem para o projeto de pesquisa. São perguntas para nortear, saber se está fazendo, se está o passo a passo, se está de forma correta, se está funcionando, né. A intervenção. A intervenção é a droga ou técnica cirúrgica nova que vai ser comparada ao tratamento convencional. Eu preciso estar descrevendo o tipo de procedimento, se a abordagem vai ser cirúrgica ou não, os níveis a tratar e se teve uso de instrumentais ou equipamentos e quais foram. Novamente, as perguntinhas para poder estar fazendo análise no seu projeto. Comparação. A comparação é a droga ou técnica que já é padronizada para tratamento de certas doenças ou situações. A gente, na comparação, tem um grupo controle, um grupo de comparação para o estudo, né. E outra coisa importante quando a gente fala de comparação é se a pesquisa tiver relação com segurança, eu não vou ter dois, eu não vou ter um grupo controle, mas eu vou ter dois grupos de intervenção. Os desfechos. Para os desfechos é importante decidir quais são os desfechos que eu desejo analisar. Utilizar os desfechos clínicos e não os intermediários. Na hora que você for escolher os desfechos, é importante que você também pense a respeito de como você vai mensurar esse desfecho. Se é através de exames, se é de questionários, é importante também decidir a forma de mensuração dos desfechos. Primeiro, decidir quais são os desfechos e depois decidir a forma de mensurar os desfechos que vão ser analisados. Se utilizar questionários, né, para o paciente, é preciso que esse questionário seja validado na linguagem nativa do paciente antes de começar a utilização. O tempo e tipo de estudo é estabelecer um tempo mínimo de segmento, assim como o tempo mínimo irá ajudar a observar se o tipo de estudo foi adequado para a resposta da pergunta. A gente usando essa estratégia para os estudos diagnósticos. Os pacientes da população, geralmente, possivelmente vão ter uma doença, devendo confirmar o anúncio diagnóstico de forma futura. Essa doença pode ser leve ou severa, de apresentação precoce ou tardia. Pode ser uma doença que tenha um diagnóstico diferencial, difícil de fazer. A intervenção é um teste diagnóstico que visa validar e testar. Teste de diagnóstico que visa, né, validar e testar. Fica repetitivo, mas realmente essa é a definição. Preciso que na intervenção, inclua os aspectos específicos técnicos, a necessidade de treinamento, habilitação, tipo de exame, protocolos de aplicação e critérios diagnósticos. A comparação é um teste de referência atual, ou também chamado de teste ouro, para diagnóstico da patologia. Eles precisam também ser delineados, os aspectos técnicos e critérios para diagnóstico da doença. Os desfechos normalmente são os fábulos de sensibilidade, especificidade e valor preditivo, positivo e negativo. E o tempo e tipo de estudo é o tempo mínimo observado, né, o tempo mínimo de segmento, para que possa observar ou não o desfecho esperado e o tipo de estudo mais adequados, né. O uso do PPAP para os estudos de prognóstico. Lembrando que o primeiro P vem de pacientes, o segundo vem de fatores prognósticos, o O de desfechos e o P de tempo e tipo de estudo. A gente utiliza os estudos de prognóstico, geralmente, quando a pergunta estiver relacionada com a verificação de fatores que podem exercer influência no prognóstico da doença. Eu trago um exemplo. Saber se a variável obesidade está relacionada com o pior prognóstico em pacientes com cirurgia degenerativa lombar ou se o tabardismo está associado à diminuição do índice de fusão. Os pacientes e a população. Importante saber as características do paciente, se as características estão concordantes a uma pergunta, reconhecer qual a grupo de pacientes que deseja estudar e quais são os critérios de fusão e exclusão. Os fatores prognósticos, eles podem ser primários ou secundários. Os fatores primários é onde eles têm a convicção, têm a certeza que eles vão estar associados com o desfecho. Os fatores secundários, eles podem potencialmente exercer uma influência, porém mais trata com esse desfecho. É importante fazer uma avaliação, analisar. Fazer uma avaliação, analisar as doenças, os fatores que têm, fatores prognósticos, avaliando, analisando com aqueles que não vão ter esses fatores prognósticos. Você vai pegar uma patologia, um paciente, um grupo de pacientes que tenha fatores prognósticos e avaliar, analisar nos pacientes que não tenham esses mesmos fatores prognósticos. Ok? Os desfechos. Os desfechos, eles precisam ser analisados para responder a pesquisa da melhor forma possível. Então, aqui tem algumas perguntas. Saber se o desfecho de interesse, ele pode ser positivo ou negativo. Se são clínicos, se eles são importantes, se são dados, se tem dados que permitem quantificar benefícios, dano ao risco. Se foram medidas com os instrumentos disponíveis na prática clínica. O tempo e tipo de estudo é saber se realmente o tempo de seguimento foi suficiente para o desfecho. E aí eu deixo um checklist pra vocês. Esse checklist, a gente pensa que todo pesquisador tem que ser, conseguir, tem que ser capaz de fazer esse checklist e responder todas as perguntas antes de iniciar o seu projeto de pesquisa. Essas perguntas, elas vão nortear um pouco o seu projeto de pesquisa e saber, né, auxiliar no direcionamento do mesmo. E pra concluir, todas essas etapas faladas, citadas, elas são muito importantes. Desde a definição clara da ideia, da formulação de perguntas, da estruturação do projeto, como há também a relevância do estudo. O que a gente realmente importa é que os resultados da pesquisa, eles possam ser válidos e possam ser fidedignos. Tchau. 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 Tchau.